Pra quem não sabe vai começar É o verão que já está no ar Acompanhado de sol maior Ó, 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 como é melhor Fazer o samba e sol maior Ó, 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 como é melhor Fazer o samba e sol maior O choro do cavalo é sol maior O nosso rebolado é sol maior Agachadinho, agachadinho é sol maior Então eu vou passar o rodo de uma vez só Ó, 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 como é melhor Fazer o samba e sol maior O choro do cavalo é sol maior Ó, 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 como é melhor Fazer o samba e sol maior Pode vir de ré, mas deixa o sol Lá tem muita chuva, eu tenho dó Se vier pra cá, me veja só Faça o que quiser com o sol maior Porque, ó, 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 como é melhor Fazer o samba e sol maior Se liga, ó, como é melhor Fazer o samba e sol maior Hã, pima e déco do cavalo juntos É suigueira na cerca Pra quem não sabe vai começar Vendo a Bahia é bem melhor É o verão que já está no ar Acompanhado de sol maior Pra quem não sabe vai começar Na Bahia é bem melhor, é o jarão que já está no ar, acompanhado de sol maior Ó, 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 como é melhor, fazer o samba em sol maior Diga! Ó, como é melhor, fazer o samba em sol maior Choro do cavalo, é em sol maior A nossa rebolada, é em sol maior Agachadinho, agachadinho, é em sol maior Então eu vou passar o rodo de uma menção Ó, 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 como é melhor, fazer o samba em sol maior Ó, como é melhor, fazer o samba em sol maior Pode me dirê, mas deixa o sol, lá tem muita chuva, eu tenho dó Se vier pra cá, me deixa só, faço o que quiser com o sol maior Por correr Ó, como é melhor, fazer o samba em sol maior Vambora! Ó, 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 como é melhor, fazer o samba em sol maior Obrigado.